Aqui é um pé de alface, olha o tamanho do pé de alface, ele tá comissionando a semente, ele começa a dar umas folhas aqui, ó, essas folhas aqui já não servem mais pra comer, ela começa a amargar, ele foi arrancando folha, foi por folha, foi pegando força, olha o tamanho que o bicho tá. Deve ter mais de um metro de altura já, ali tá começando a dar semente, o tanto de semente que vai dar cada botãozinho desse, dá em média umas quinze semente. Deve ser pé de alface de tu.